No apagar das luzes do ano legislativo na Alesp, a Assembleia de São Paulo, o governador do estado conseguiu uma vitória importante. Ele nem estava presente, mas ele conseguiu. O Tarcísio de Freitas emplacou a desestatização da principal empresa de saneamento do país, que é a Sabesp, com larga vantagem entre os deputados, até porque uma boa parte vazou da Assembleia. Isso é o melhor dessa história. Foram 62 votos a favor e apenas um voto contrário. Deputados do PT, PSOL e outros partidos de esquerda não foram ao plenário votar, numa tentativa de esvaziar a sessão. Quando você é minoria, você ajuda a situação quando você sai do plenário. Porque aí o que a gente noticia é esse placar avassalador. É isso. Gente. E apesar da conquista... Eu não sou um gênio. Sim. Eu tô achando que é. E apesar da conquista, o projeto ainda precisa passar pela Câmara de Vereadores da Capital, porque tem um... Ai, tem tanta... É tudo errado nessa história, né? É tudo errado porque... Não pela privatização em si, mas ainda assim, é tudo errado. Não deveria ter que passar porque esse trecho do contrato foi revogado quando a gente aprovou, o Brasil aprovou a reforma do saneamento básico. E aí, não é discurso liberaloide, mas quando a gente fala desestatização, é porque é isso. É porque hoje a Sabesp, se você quiser ser dono de um pedaço da Sabesp, dá. Sim. Dá pra comprar a Sabesp. É uma empresa que é negociada em bolsa. É porque ela já é mista, exatamente. Ela não é só do Estado. Você tem 50,3% que estão nas mãos do Governo do Estado de São Paulo, 11,3% que estão em Nova York, sendo negociadas na bolsa. É isso. Em Wall Street. Eu tava procurando agora que eu não lembrava, mas a Sabesp é negociada em Nova York. Sim. E outros 38% que são negociados aqui em São Paulo. O que muda com esse projeto do Governo do Estado? Vai deixar de ter um controlador único, que é o Governo do Estado, e vai passar a ter um monte de controladores minoritários, que não necessariamente é uma coisa ruim. Por exemplo, a B3, que é um exemplo, às vezes, de governança, de organização, é uma empresa que segue esse molde. Não tem um único controlador. E funciona, né? Funciona. É, no que dentro dobra, ao que se propõe. O que se propõe, propõe. Exato. Poprou, hein? Funciona. Mas aí tem dois pontos que talvez sejam importantes pra gente discutir o que muda e o que não muda. Por ter controle do Governo, a Sabesp, às vezes, ela pode aceitar ter prejuízo por períodos mais longos, coisa que quando tá na mão, no controle privado, isso não acontece. E a gente viu o exemplo da Enel, aqui em São Paulo, que foi bastante emblemático. E aí, enfim, isso traz uma discussão, por um lado, sobre você ter vantagens pra quem já tem acesso à água. Mas, por outro lado, o Governo diz que ele não consegue avançar com a malha hídrica e que, por isso, vai ter muita gente que vai ficar de fora do alcance da Sabesp, se ela continuar na mão do Estado. Certo. A grande questão é, quando privatizar, vai haver o aumento da malha? O único voto contrário, inclusive, veio de uma deputada da base governista, do PL, que falou, olha... Do PL? Do PL. Eu vou votar contra, porque, assim, na minha cidade, que é franca, o alcance é de 100%. Então, não tem por que eu querer votar pra mudar isso. Porque, assim, na minha realidade... Interessante, é. Não muda, só vai encarecer pra quem... Transparente. Achei muito justo. E tem o... É porque, assim, quando eu falei que começou tudo errado, porque um que era uma coisa que o Tarcísio tava querendo muito, mas ele nem tava aqui. Ele tava em Brasília com o Bolsonaro vendo as crianças lá, escola cívico-militar. Ele não tava presente na aprovação do projeto dele. Sim, sim, sim. Foi uma articulação do... Houve alegação de inconstitucionalidade, porque, teoricamente, não poderia rolar essa privatização por conta de uma lei, uma determinada lei. Mas é mais do mesmo. Isso é oposição falando? Isso é oposição falando e, assim, houve gente levantando essa lebre de que, pela lei, isso não poderia acontecer. Esse processo de privatização. Ainda assim, foi aprovado. Passou pela comunicação, certamente, pela Comissão de Constituição e Justiça. Pois é, exatamente. Eu só tô levantando porque rolou esse debate, né? Rolou esse debate. E, além disso, tem o lance da aprovação nas cidades, né? Cada cidade tem que aprovar... Mas são 370 municípios. Em teoria, não deveria, porque a reforma que a gente fez para o saneamento básico, o novo marco de saneamento, aboliu isso. Certo. Os contratos, em teoria, eles deveriam ser contínuos. E aí, o que vai acontecer agora vai ser que a Câmara Municipal de São Paulo vai votar se aprova um novo contrato com essa Sabesp privatizada ou não. Ah, tá. Entendi. Que essa Sabesp forneça água para o município de São Paulo. Aí a gente entra na minha seara. Que é a maior parcela. Não, e agora vamos entrar na minha seara, na janelinha política. Porque tem uma diferença substancial entre o eleitor da capital de São Paulo e o eleitor do interior de São Paulo. A capital não elegeu o Tarcísio. A capital não elegeu o Tarcísio de Freitas. Que fique claro. E, por mais que aqui no Brasil nem sempre os votos sejam coerentes, eles ainda mantêm algum nível ali de coerência. Então, a nossa Câmara Municipal também não é tão favorável ao governo do Estado quanto é a Lespe. De forma alguma, né? Então, talvez Tarcísio não estivesse presente na Lespe porque ele sabia que era uma vitória mais ou menos. Sim, e talvez não estivesse presente na Lespe porque aconteceu o que aconteceu. Foi uma pancadaria. Isso que é importante a gente falar sobre isso. Barbário. Não, é bizarro. Torcedores do Santos. É isso. Foi horrível. Torcedores, calma. Mas aí veio o Gabriel Poleno. Vai, vai. Eu não acho que a PM tem que meter o cacete em ninguém. Não acho mesmo. E o que a gente viu ali... Até porque ela tem que ser preparada justamente para não fazer isso. A gente viu cenas horrorosas de cacetete na cara, de senhoras... Policial machucado também. E policiais muito feridos também, sanguentados. Agora, eu acho que quem depreda, depedra patrimônio público por insatisfação política tem que ser responsabilizado por isso. Porque a postura da galera que estava lá... A gente tem as imagens? A PM entra de fato para bater quando os manifestantes começam a quase derrubar a divisão entre os assentos públicos e o plenário. É assim, ninguém tem razão. Não, é um horror. Olha o barulho. Que loucura. Porque olha só... Eu não sei como é que não é... É blindado esse vidro? Eu não sei como é que não quebrado, gente. É um acrílico. É um acrílico grosso. Caracas! A gente já esteve lá algumas vezes, mais do que gostaria, né, Pedro? Então, o que acontece? A Assembleia é um espaço para que as pessoas falem. Claro, é a Assembleia Legislativa. É livre acesso, sim. Mas é para que as pessoas falem. Olha isso, olha o policial também. E eu acho assim, ó... O projeto eleito para o governo do Estado no ano passado é um projeto privatista de direito. Isso estava no plano de governo de Tarcísio de Freitas. A Açabesp, especificamente, acho que não. Não, não. Mas a inclinação do governo, ela é nesse sentido. Isso estava muito claro na campanha, no projeto de governo. E foi o projeto eleito. Gostemos ou não. Então, democraticamente, a coisa vai ser levada a plenário. Não, é isso. Democraticamente, a oposição resolveu sair do plenário. Aí sobra para a militância fazer esse movimento... Esse estardalhaço, essa coisa louca. O movimento correto também não é justificável apanhar e ter senhoras sangrando, nem policiais. Mas não foi o movimento correto. Você não quebra o plenário da Assembleia Legislativa porque foi aprovada uma coisa que você não gosta. Exatamente. O projeto eleito foi esse no ano passado. Não gostou? Vamos se articular e colocar alguém de esquerda para governar o Estado a partir de 2026. Mas isso nunca aconteceu em São Paulo desde a existência do Estado. Eu tenho uma história das vezes que a gente foi lá na Alesp para acompanhar. Ah, privatizar a PM agora também. Isso. E a parte de fora do plenário, ele é todo feito com umas placas de alumínio. E aí, na tentativa às vezes de impedir a sessão, o pessoal ia lá, batia nas placas e tal. Só que tem isolamento acústico depois da placa de alumínio. Ah, e amigo. Então não dá para escutar nada do lado de dentro. A sessão continua tranquila. Eu tenho certeza que isso deve ter acontecido dessa vez. É verdade. E assim, aí quebra-se esse pau, faz isso. E desculpa, governador, mas assim, fica muito feio. Porque a imagem da privatização da Sabesp não é o Tarcísio, não é uma vitória. É isso aí. É. Porque a pra pau virou destaque. Mas é o que funciona em São Paulo, não é a Sabesp, é a PM, entendeu? Ah, entendi. Tá, faz todo sentido. E só um último, último detalhe era que ainda está incerto como vai ficar essa desestatização. Quanto que o governo vai deter das ações no fim? Quanto que vai ser oferecido ao público? Se vai ser novas ações, se vão ser ações do governo, se vai ser muito diluído? O que a gente pode esperar é que talvez o governo tenha uma parcela significativa que vai ainda dar para ele um certo poder de voto ali dentro. É, que bom. Eu ia dar, só para a gente finalizar, a minha posição pessoal em relação a tudo isso é que privatização, desestatização de serviço monopolizado não passa de concessão. Na minha opinião, não passa de concessão. É isso. Tem toda a razão. E outra, o Pedro falou do negócio do prejuízo, que por ser uma empresa pública, existe ali uma tolerância em relação ao prejuízo. Ela se torna privada e aí se a Sabesp vai à falência, o que acontece com a gente? É. Porque não tem alguém que vá suprir essa demanda, então é verdade. No setor energético, você tinha discussões sobre você, consumidor na sua casa, independente da energia que chegue, você escolhe para quem você paga. Você teria mais de um provedor de serviço. E é um dos primeiros passos justamente para você realmente desfazer o monopólio que era do Estado até então. E o próprio marco de saneamento básico tem esse mesmo princípio, só que a gente ainda não tem concorrência para Sabesp. A gente tem 70% da população sem água, sem esgoto, etc. É muito bizarro. Só para deixar claro, a Sabesp deu inclusive lucro. Sim. Está muito bem, obrigada. Então assim, não é uma questão de problema, vamos dizer assim, por aqui, né?